é isso aí tem outro vídeo para passar que é muito legal que é o companheiro Eduardo Vasco ele tem um canal de Telegram a gente pode até divulgar aqui porque o canal do Vasco é muito legal, em que ele divulga notícias de política internacional não é isso não, produção é o vídeo dele falando sobre a questão do Brasil vou dar a notícia primeiro, explicar para os companheiros e aí o Vasco vai complementar as informações com o vídeo dele que é o seguinte, o Brasil vai em um grande desafio aos Estados Unidos o governo brasileiro falou que vai fazer negociações comerciais com a China que é um dos principais parceiros comerciais do país nas moedas locais em real e em yuan não vai usar, como é o tradicional o dólar que mostra que o o capachismo do Brasil ao imperialismo que muita gente aí tem falado de que o Brasil é capacho do Biden o Lula é capacho do Biden está meio ruim porque eles vão abandonar o dólar vamos passar o vídeo do companheiro Vasco aí depois a gente comenta isso daí que é bem interessante Eduardo Vasco partido da causa operária urgente o Brasil está abandonando o dólar foi anunciado hoje por um órgão do Ministério das Relações Exteriores do Brasil que o Brasil vai iniciar comércio bilateral com a China em real e yuan que é a moeda da China não mais em dólar isso significa que o comércio com o principal parceiro do Brasil que é a China vai ser agora não mais em dólar e sim em real ou yuan qual que é o significado disso? essa daí na minha opinião é a medida mais significativa que o Lula já tomou neste mandato e inclusive mais significativa do que alguma medida que ele tenha tomado nos governos anteriores essa daí é a coisa mais importante que o Lula já fez enquanto esteja à frente do governo brasileiro existe no mundo atualmente uma tendência de se abandonar o dólar como moeda de troca entre os países China e Rússia já fizeram isso a Índia está fazendo isso com China e Rússia Irã está nessa Venezuela está nessa vários países do Oriente Médio Síria países da Ásia vários países da Ásia estão fazendo a mesma coisa o Brasil já havia no começo do ano feito na virada do ano um acordo comercial com a Argentina para que o comércio bilateral em alguns setores não fosse mais em dólares sim em peso e em real e agora o comércio com o principal parceiro do Brasil vai ser não mais em dólares sim em real e em yuan isso significa que o Brasil não vai mais ser refém do dólar no comércio com a China e abre uma tendência para que o Brasil abandone o dólar no comércio com qualquer outra nação que não seja os Estados Unidos o dólar a gente tem que entender é parte fundamental da dominação norte-americana sobre o resto do mundo desde o final da segunda guerra mundial a dominação dos Estados Unidos sobre o mundo depende da dominação do dólar no comércio entre os países do mundo inteiro o dólar sendo a moeda dos Estados Unidos faz com que os Estados Unidos controlem o comércio entre as nações do mundo inteiro as nações abandonando o dólar para fazerem comércio entre si elas abandonam a dependência dos Estados Unidos elas abrem caminho para uma soberania e uma independência dos seus países com relação aos Estados Unidos o que significa o caminho aberto para o fim da dominação americana sobre o mundo a gente está vendo uma coisa inédita acontecer extremamente importante e o Lula está no centro dos acontecimentos parabéns Olá então vocês viram aí né companheiros o nosso grande companheiro Eduardo Vaz você gostou mais Roberto? Nossa eu gostei demais ele fez uma explicação assim fabulosa cara isso aí eu tinha visto essa notícia no diário Causa Operária e chamou muito minha atenção e aí eu aprendi uma coisa nova essa dominação do dólar a partir da Segunda Guerra Mundial e é quando os Estados Unidos começam a dominar o mundo isso aí a gente manda um abraço para o nosso amigo Stalin ele foi um grande favorecedor dessa política da dominação dos Estados Unidos no planeta Terra legal muito bom isso aí tem aquela piadinha das torceiras de futebol mas eu não vou falar aqui o pessoal aí que fica falando que o Lula está do lado do imperialismo não tem nada de imperialismo nisso aqui pelo contrário essa aliança é fundamental para quebrar essa dominação imperialista isso é interessante muito bom que legal parabéns essa medida do governo Lula é isso aí é interessante a gente a gente vê que tem toda toda essa toda a teoria do pessoal já caiu por terra faz muito tempo você gostou Vicente? gostei eu gostei da notícia e gostei do Vasco dando a notícia também ele estava lá todo bonito emocionante é emocionante você sabe eu nasci em 64 e tudo que eu fazia assim eu me lembro das pessoas falando meu avô meu pai colegas de escola tudo que era bom vinha dos Estados Unidos então tinha alguma coisa não isso tem nos Estados Unidos isso tem nos Estados Unidos agora é bom você ver assim isso caindo e falar o que não tem nos Estados Unidos mais mesmo e eu 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 eu